Música Aquela resenha diferente sobre o mundo da bola e o rádio, os bastidores, as histórias engraçadas, as curiosidades e as memórias de Mário Lima, o amigo da galera com Rafael Matos. Música Bom pessoal, olá você, nosso ouvinte e espectador da Rádio Cidade em Dia, começando aqui pela 89.1 FM e também nossos canais digitais, mais um podcast de Boca Diurna. Antes, é claro, de entrar no assunto, eu já peço para que você se inscreva em nosso canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe aí com seus amigos as grandes histórias e as conversas que nós temos toda semana aqui no nosso podcast Amigo da Galera. Eu sou o Rafael Matos, amigo de Mário Lima, o amigo da galera. Tudo bem, Mário? E eu sou o Mário Lima. Exatamente, o amigo da galera. Ô Mário, semana passada, no último episódio, nós falamos um pouco sobre a tua chegada no Maranhão, mas a gente não contou tudo, né? Não tem como, né? Tem muita coisa censurada também, né? Ou censurável, né? Principalmente para aquela época seria censurável, né? 79, 80, começo dos anos 80, ainda tinha bastante disso, né? Mas aí já estava no limiar da situação. Sim. Essa vida, essa experiência no Maranhão, é claro. E acho que na convivência do futebol e naquela época, no teu início de carreira como narrador, tinha muito ainda ex-jogador que era teu amigo, né? Gente conhecida que ainda estava em campo e que era teu conhecido na época que você foi jogador de futebol, né? Verdade, passaram muitos, né? Tu narrou gol de amigo teu, né? Com certeza. Depois, sim, com certeza, né? Muitos, por sinal, né? E lá para o Nordeste, a minha ida para o Nordeste, que se configurou depois com mais frequência, depois do Maranhão, o Maranhão foi a largada, né? E no Maranhão, eu ainda cruzei com alguns jogadores que tinham jogado comigo, né? Então, por exemplo, o Capitão, o Tupan, que era um zagueiro, o Capitão, um ponto de direita muito bom, o Marequinho, um ponto de esquerda, que é da minha região, lá a gente jogou junto, lá no São Luís de Juiz, e outros vários, né? Porque o Nordeste e o Norte importavam muito, ainda importavam muitos jogadores aqui do Sul. Agora, a frequência de jogadores do Nordeste e do Norte aqui para o Sul, eu acho que é maior até do que a importação que eles fazem lá, né? Mas ainda vai muito jogador para lá para participar das equipes, contratar pelas equipes, ou emprestado ou não, ou saindo da divisão de base aqui, de Grêmio, de Inter e de outras equipes aqui. E alguns que já estão também em fim de carreira, vão lá para os times menores. E na época tinha muitos jogadores lá. Esses três, em especial, foram contratados pelo Sampaio Corrêa. Quando eu cheguei lá, eles já estavam lá. O Tupan, que era um quarto zagueiro, e era o capitão da equipe até do Sampaio. O capitão, que era o ponto de direita, artilheiro. E o Marequinho, que era o ponto de esquerda. Então, essa galera aí fez muito sucesso, eram bons jogadores, jogadores individualmente muito competentes. Porém, de um comportamento assim, fora do campo. À época, o jogador de futebol, ele era muito indisciplinado fora do campo. E quando eu digo indisciplinado, era a questão de festa, esse negócio todo. E no limite daquilo que eles podiam, porque não era como hoje, hoje os caras fecham um clube para fazer uma festa. Os atuais atletas, ditos estrela, a gente sabe, a gente vê pelas redes sociais aí, né? É, hoje em dia eles têm e-mails até para preservar mais essa privacidade, né? Se isolarem, né? É, e fazem essa... Não quer dizer que não fazem festa, mas assim, mais uma privacidade maior, né? Naquela época não, o cara ia onde estava aberto, né? Ia para a rua, né? Ia para a rua. E uma das praias centrais lá de São Luís do Maranhão, e a mais central de todas, era que... Para onde as pessoas convergiam na época, porque as demais praias eram mais distantes na época, né? Porque hoje está tudo próximo, né? As grandes avenidas, as grandes vias que foram construídas ao longo do ano. Porque hoje São Luís do Maranhão é uma cidade linda, né? Ela era linda, assim, naquela questão da... Da história. Da história, né? Da preservação. Do casaril antigo ali, né? Do antigo, né? E do Bumbo Melboi. A época não tinha ainda a invasão da música do Caribe lá, né? Do reggae. Do reggae, né? Hoje é a capital, acho que... É, dizem que é a... Tem mais do que a origem, né? É, dizem que é a capital do reggae fora da Jamaica, né? É verdade. Então, as festas eram... Dois, três saíram para ir para a noite, beber nos bares, aprontar nos bares. E o capitão, o Marequim e o Tupã, chegando ao final do contrato deles, eles se reuniram para comemorar lá nessa praia, né? Um sábado, um dia inteiro, né? No outro dia, eles iam viajar de volta para o sul. Aí estavam fechando mesmo. Eles não iam mais jogar, então estavam se despedindo. Já faziam antes, né? Já faziam antes, mas tinha jogo às vezes, né? Na fresa. Esse não tinha mais. Era realmente... É verdade. Eles iam voltar para o sul, né? Cada um para a sua cidade. E eles tinham comprado logo na chegada do Maranhão, quando começaram a ganhar um bom dinheiro, porque o salário do Sampaio era bom em relação ao que eles ganhavam no Rio do Sul, no interior do Rio do Sul, né? Melhoraram bastante, né? E resolveram comprar um carro em sociedade. E adquiriram em consórcio, em consórcio deles, em cooperativa deles, adquiriram um carmanguia. Só que o carmanguia tinha um problema, né? Os três. Os três. Os três. Os três. O carmanguia só cabia dois dentro. E aí era uma disputa, né? E como é que eles resolveram isso? Um sentava atrás, em cima do... Do porta-malas ali, né? Do porta-malas, naquela parte de trás ali. E se revezavam no... É, o carmanguia, só pra quem tá nos acompanhando, ouvindo aí, não tem ideia do que é. Dá uma pesquisada aí no Google. Vai ver uma foto do que era um carmanguia. Era um carro só com... Pra dois lugares. Pra dois lugares, né? E muito bonito pra senão. É conversível? Não. Não, deles não. Não, mas ele tinha conversível também, né? Tinha conversível. Eu tive um carmanguia. Então, visualiza aí, né? Era um carro esportivo, né? E pra aquela atração... Eu dou o telefone ali, que quando tu conta a história, eu vou desligar aqui. Eu vou desligar esse telefone. E aqui caiu a minha carmopla aqui. Ó, pode, mas não tem problema. Tamo no ar aqui. Tamo no ar, tá tudo certo. Tá meio Itabajara, mas é assim mesmo que eu sou, né? É. Então, desligou aí? Acho que eu desliguei. Vamos lá. Não tenho certeza. É. Mas onde é que nós estávamos mesmo? Nós estávamos no carmanguia. Do carmanguia, né? A história dos jogadores aí do carmanguia. A sorte maior deles é que o capitão e o manequinha eram pequenos. Eram dois pontas, pequenininhos, né? Sim. E o Tupan, que era um vôlei, um zagueirão, um zagueirão, né? E brabo pra caramba, né? Então, o Tupan ficava na frente com um deles dirigindo, né? O Tupan ficava dirigindo aí. Os três, ninguém sabia dirigir de jeito nenhum. Mas essa, né? Mas pra encurtar essa delongada história, eles fizeram essa festa de despedida lá na praia, né? No quiosque, lá. Regado a cerveja serma das nove da manhã até as cinco da tarde. E eles iam embora, iam embora, e como foram, iam embora no outro dia. Aí vem cair o carro, nós vamos fazer o que com o carro? Aí o capitão para aqui, ah, compra a minha parte. Ah, eu não quero ver, eu não quero comprar a tua parte, né? Aí Tupan discutiram uma meia hora ali, né? Não chegaram a um consenso de alguém comprar o carro um do outro. Ou ficar só com o carro. Mas você, eles iam embora? Não, não, mas se pensou em tudo, né? E não chegaram à conclusão nenhuma. Aí o que é que decidiram? Chamaram a conta, foram pagar a conta, pagaram a conta. E o carro? Ah, o carro não deixaram. E jogaram o carro dentro de um riacho que passava do lado de um cômodo lá. E o carro ficou lá dentro da água. Meu Deus do céu. Os eles vieram embora e o carro ficou. É. O capitão faleceu agora recentemente. O Manequim, eu não tenho certeza. E o Tupan, eu acho que está vivo em Porto Alegre, né? Quem sabe ele acesse essa história. Eu vou ver se descobriu, mas ele acesse essa. Ô, Mari, essas histórias, assim, esse... Diria, essa fama de jogador. Mesmo o pessoal indo do sul para o norte, isso, de alguma maneira, prejudicava quem vinha depois? Ou não trazia jogador porque já... Por causa de capa ou não estava? Ou o dirigente no futebol naquela época já sabia que jogador de futebol tinha essa fama? E não adianta um ou outro ia estar sempre apontando? Ora, a atitude dos jogadores da época, muitos deles não eram atletas, né? Muitos deles jogavam pelo talento só, não tinha essa preocupação, né? E havia muita soberba também. Hoje ainda é soberba, né? Só que hoje é um outro... É uma outra realidade, né? Hoje tem fisiologista, tem dois, três preparadores físicos, tem... Os caras normalmente recebem dia, normalmente, tem lugares ainda que ainda tem problema lá. E os valores, né, gente? Os valores são completamente diferentes. Jogador de futebol naquela época, nos anos 70, anos 60, anos 70, até metade dos anos 80 aí, um grande jogador de futebol ganhava 10 salários mínimos, né? Entende? Era raro o jogador que passava... aumentava os dígitos, né? É, até... E aí, puxando por essa história do 10 salários, por exemplo, Mário, a gente... Hoje o cara pode ficar três meses sem receber desses times grandes aí. É, porque... Então, o cara ganha 70 mil por mês, se atrasar o pagamento, ele não vai ter... É só administrar... Claro que cada um com a sua realidade, né? É, financeira, mas... Mas a gente teve aí aquele encontro dos ex-jogadores do Criciúma... Sim. Que a gente até fez uma bela transmissão, acompanhando você lá... Foi bem legal. Conversando com alguns jogadores. Teve um bate-papo lá que eu me lembro que com... Acho que foi com o Jairo Lenz que você estava falando. E, claro, aquele time do Criciúma, de 91, o teto salarial era 10 salários mínimos, né? Exatamente. O jogador... E era muito bem pago. Sim. Mas pra hoje, vamos avaliar aí 13 mil, 12 mil reais. Olha que... Qual é o nível de jogador que você contrata por esse salário hoje em dia? Mas aí teve uma fala... Eu conheço o jogador de Criciúma aqui, que foi fazer base lá no Rio Grande do Sul. Até foi levado pelo Anderson e pelo Alfredo. E foi contratado pelo Inter. Foi jogar na base do Inter e ganhava um valor. Um valor considerável, até assim, pro jogador da base. E no ato que ele foi guindado ao primeiro jogo profissional dele, no time de cima, jogou duas, três partidas. Aquilo ali foi pra quase 50 mil, né? É. É. Mas já é isso, né? Já é isso, exatamente. Só que aí, aquele jogador... E aí o Jairo falou uma coisa. O Jairo tava com 54 anos, ele me disse, né? Então, a gente brincou assim. O cara acha que o jogador parou. E o Jairo parou ali com seus 30 e tantos. Não tá aposentado. Sim. Não tá aposentado. O jogador de futebol para de jogar e não tá aposentado. E aí, essa turma que você tá contando nessa época... Imagina, naquela época, ganhando outro salário, outro estilo de vida, assim... Exato. Com aquela despreocupação com o futuro, muitas vezes, mas paravam e não tava aposentado, né? Nada. Por isso que se faz um trabalho muito forte hoje, a Associação de Garantia do Atleta Profissional. Inclusive, tem um colega nosso na rádio aqui, o Alex Viola, que é presidente de uma seccional, né? E que trabalha aí na recuperação de atletas, né? De garantia, de aposentadoria, de algumas vantagens dos clubes que jogaram, né? Porque eu acho muito injusto, por exemplo, o cara que jogou no Cristina ter que pagar em ingresso pra entrar. Ah, mas se dizia atrás, é, mas ele foi contratado e recebeu por isso. Mas é história, né? Tem história, né? E não são tantos, né? Então... Não, o que tá aqui, o que tá circulando em torno da cidade, isso não é... São poucos. São poucos. Mas resolveu-se isso, né? É, e aí são poucos, não são todos que vão no jogo. Exato. E ainda esse pessoal sempre poderia estar muito melhor aproveitado pelo próprio marketing do clube. Exato. Né? Porque por mais que a gente, o torcedor muitas vezes, lembra daquele outro famoso, mas daqui a pouco, naquele sábado, a gente riu isso. Quando o jogador passou por aqui, tá por perto, muitas vezes o torcedor vai ter orgulho de tirar uma foto com aquele cara. Ou sentar na arquibancada junto com ele. Bater um papo com ele, então ele tá ali numa roda de autógrafos antes do jogo, coisa do tipo, que não se faz muito por aqui, né? É, mas enfim, então, depois é muitas vezes eu... Quando eu retornei pro sul, encontrei muitas vezes o capitão, o próprio Manequim, o próprio Tupu, às vezes ele lembrava essa história aí, né? E que faz parte, fez parte do meu cotidiano, né? Porque eu acompanhei isso tudo. E o Maranhão é uma coisa que me deixa, sabe, muito feliz de ter estado lá, né? Foi bem gratificante, né? Foi quanto tempo lá no Maranhão? Fiquei um ano. Um ano. Deu um ano. Era o meu prazo ali, eu já tava muito forte já na minha permanência nas rádios, né? Fiquei um ano, né? Fiquei um ano. É, um ano já era um marco, né? Um ano já era um recorde, né? É. Dali, foi o teu encaminhamento pra outro estado do Nordeste? Foi pra Bahia. Pra Bahia. Foi pra Bahia. Como é que foi isso? A Bahia, o pessoal da Bahia lá, um cara que era ligado à Rádio Sociedade, ouviu uma transmissão minha lá. E até mandou um... Só pra esse um ano no Maranhão foi na mesma rádio? Na mesma rádio. Não tem jeito. Não, eu bati um recorde. Eu tava funcionário padrão, né? E aí fez um contato comigo, mas a rádio não tava no ar, sabe? O esporte da Rádio Sociedade não tava no ar. A história da Rádio Sociedade é o seguinte, é uma grande emissora, maior no Nordeste, durante muito tempo, nos diários associados. E a rádio, os associados foram à falência, e a rádio e a TV Itapuã ficaram assim, meio quebradonas, sabe? Só que nesse meio tempo ela foi adquirida por um grande empresário lá da Bahia, a pedido do então, o cacique da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, convenceu o senhor Pedro Irújo, que é um espanhol naturalizado, dono de uma grande empresa lá de transporte, rede hoteleira, convenceu, e eu fiquei sabendo disso depois que eu cheguei lá, evidentemente. Convenceu esse empresário a comprar rádio e a TV e jornal, toda aquela coisa, o cara comprou, né? O mando do cacique, né? Comprou e transformou tudo, né? E aí teve esse contato aí de uma pessoa ligada aí, eles falaram, olha, vem pra cá, coisa e tal. Só que eu não acertei nada, sabe? Não acertei nada. Eu voltei, eu resolvi voltar pra Curitiba, sabe? Agradeci lá a Rádio Iba Amar, voltei pra Curitiba, porque eu tinha outros voos pra Alçana, inclusive no próprio Paraná. Eu voltei pra Curitiba, passei o Natal lá nos familiares e aí na virada do ano teve um jogo do Vitória lá, no começo da temporada, Vitória contra o Curitiba, se eu não estou equivocado. E eu, casualmente, eu estava passando na frente do hotel, até o Clímax lá no centro, e vi o pessoal da Bahia ali, né? Tinha dois, três conhecidos, aí entrei, né? Aí comecei a conversar com o pessoal lá. Aí eu digo, como é que tá o rádio na Bahia? Eu recebi um telefonema da Rádio Sociedade lá outro dia. Aí o Silvio Mendes, que tá lá até hoje, né? O Silvio Mendes, a Rádio Sociedade tá contratando gente, cara. Por que tu não liga lá? Liga pro Fernando José, que é o novo chefe de esportes lá. Eles vão inaugurar daqui uns dias, né? Aí passaram-se três ou quatro dias, eu não levei muito a fé, sabe? Mas eu já tava mais ou menos acertando lá em Curitiba com a Rádio Independência. A gente tava conversando, sabe? Aí eu resolvi ligar. Liguei, liguei o cara, atendeu o telefone lá, conversei com ele. Ele disse, a gente te ouviu aqui, cara, mas eu queria... Tu não tem como me mandar um áudio teu aí? Eu digo, como, cara? Quer que eu simule a narração? Ele disse, não, tu não tem? Não, eu tenho fita. Eu tenho fita aqui da decisão do Campeonato Maranhense, né? Ah, então me manda. Aí eu peguei o gravador, botei no telefone lá. Ele ouviu. Ah, espera mais um pouquinho aí que eu quero chamar mais uma pessoa aqui. O seu Alfredo Raimundo Filho, que era da Globo, foi contratado pela Rádio Sociedade pra reformular a rádio. E aí botei pra ele ali, ele ouviu. A mesma coisa do Maranhão. A mesma coisa do Maranhão. Ele disse, pega o avião aí, vem aqui, vamos conversar, vem passar uma semana e eu fiz isso, né? Aí eu já fiquei lá. Nem voltei pra Curitiba, só mandei buscar a família, né? Só mandou buscar a família. Ali foi a minha entrada. Mas, então, eu, assim, tu vê como é a questão do coleguismo, né? O Silva era narrador da Rádio Clube. O Newton Nogueira era narrador da Rádio Excélsior. Sim, porque esse pessoal tu conversou em Curitiba, não era da rádio que estava sendo criado. Não. Não era, era uma rádio que não estava no ar com o esporte ainda. É, mas aí... Formando uma equipe. Aí, assim, o Silva me disse, olha, eu fui convidado lá, mas eu não posso sair da Rádio Clube. O Nogueira, da mesma forma, né? Eles estão querendo um narrador de fora. Eu digo, não, já falaram comigo outro dia aí, mas eu... Eu não sei se realmente... Não, 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 vai abrir, sim. Já está quase tudo pronto. Já contrataram um monte de gente lá. E foram outros dois narradores que me levaram para a Bahia, na verdade. Pois é, de outras emissoras. De outras emissoras. E que viraram grandes amigos meus. Sim. Inclusive, na Copa de 82, o Nogueira estava comigo na Rádio Sociedade. Era um dos titulares da emissora lá, ele e o Fernando José. E logo depois, antes da Copa, um pouquinho, a Rádio contratou ele, tirou ele da Rádio Excelsior, uma proposta na época muito forte. Acabou sendo meu colega e grande amigo. O Silva Mendes é o meu parceiro até hoje, né? O pai dele e o filho dele andam jogando aqui pelo Sul, aqui, o Mendes, o centroavante, né? E formamos uma grande amizade. E em Salvador, que é uma outra história, nós criamos uma grande confraria lá de rivalidade total, sabe? Rivalidade, sabe? Pesada mesmo, sabe? Porque as rádios eram muito fortes. Mas fora do microfone, fora da disputa por audiência, era uma grande confraria, né? O baiano tem essas coisas, né? Mas a Bahia é outra história. É, mas falando aí, você vai contar, e aí você lembrou de Copa do Mundo, lembrando que... Lá tem bastante história engraçada aí também. É, é. Esse fim de semana, que a gente está entrando no ar aqui, esse podcast, é o fim de semana da final da Copa do Mundo. Né, Mário? Essa 82 foi a primeira Copa que você narrou jogos, como é que era? Primeira e única. Primeira e única. É, depois não tive a oportunidade mais. Mas narrou da Espanha, na Rua do Brasil, como é que era nessa época? Não, não. Na época, poucas emissoras faziam off-tube. Acho que quase nenhuma, né? Da Bahia, foram para a Copa do Mundo de 82, a Rádio Sociedade, com a equipe com 27 componentes. Fomos em três narradores. Dois comentaristas, quatro ou cinco repórteres, eu não lembro, eram 27 pessoas e técnicos. E aí foi a Rádio Clube também, junto com a Rádio Jornal do Comércio de Recife. A Rádio Excélsior também foi, foi junto, em parceria com a outra rádio de Pernambuco. Então eram três veículos de Salvador na Espanha. E lá eu narrei jogos todos os dias. Eu não narrei jogos do Brasil, eu não narrei nenhum jogo do Brasil, porque os titulares eram o Fernando José, que era o chefe da equipe, e o Nogueira, que havia sido contratado, tirado da outra rádio para ser o locutor. Eu iria, estava previsto eu narrar um jogo da fase, da semifinal, né? Só que não chegamos. Não chegamos à semifinal. Não chegamos. Ah, então você esteve na Espanha, para essa Copa do Mundo. Eu narrei jogos, os três jogos da Espanha, na primeira fase, joguei, narrei jogos do Peru com Camarões, narrei jogos da França, olha, eu narrava todo dia. Todo dia eu narrava. Lá... Mas lá ia no estádio também? Viajava no estádio? Lá no estádio eu narrei os três jogos da Espanha. Tipo da casa, né? Foram dois em Valência, né? Tipo da casa. E o outro lá... É porque tinha aquela história de sede, né? Naquela época o grupo A ficava numa sede com duas cidades. Na primeira fase eu fiz os três jogos em Valência, né? Era assim, né? Costumava ser assim, né? É, e narrei os três jogos da Espanha, e os demais... No estádio, né? No estádio. E os demais, todos no off-tipo, lá dentro do centro de imprensa, né? Sim. Porque tem um grande centro de imprensa. O hotel que nós quase todos estávamos hospedados foi o Hotel Convención. Uma coisa gigantesca, que parecia um condomínio, né? E bem próximo ao centro de imprensa. Estava para ir a pé até o centro de imprensa. Não tinha a torre, lá onde estavam todos os... Todos os veículos estavam lá, né? E era muita gente. A Copa da Espanha foi bem divulgada, sabe? E ali naquele hotel, assim... Olha, 90% das rádios que estavam lá e veículos estavam hospedados nesse hotel, né? Era o mundo, sabe? Sim, uma torre de Babel, né? É, uma torre de Babel. Uma torre de Babel com gente do mundo inteiro. Lá eu conheci os caras da Rádio Gaúcha e da Rádio Guaíba, porque descobriram que eu era gaúcha. Sabiam que eu estava na Rádio Cidade já, porque aí eu já estava meio famoso. Não podia me esconder muito mais. Aí conheci o João Garcia, conheci o João Nassif. Conheci lá o João Nassif, né? O João Nassif estava lá também pela Rádio Gaúcha, né? E fizemos uma grande amizade que persiste até hoje. Sim. O Nassif que está hoje aqui, por continuo aqui, né? Está na imprensa. Mas, Mário, e aí essa, né? Uma Copa do Mundo, como eu já estou dizendo, esse é o fim de semana aí do final da Copa. Não narrou o jogo do Brasil, mas aquela seleção de 82 é de brilhar os olhos até hoje, né? Aquela seleção era tão boa, mas tão boa mesmo. E encantou tanto o mundo que no dia do jogo do Sarriá, eu estava em Madrid, evidentemente, e a nossa equipe estava narrando o jogo lá no Sarriá, que é o segundo estádio lá de Barcelona. Que eu acho que não tem mais, né? Eu acho que foi desativado. Eu acho que ele foi demolido. Se não me engano, tem que dar uma... Eu não tenho certeza também. Eu não tenho certeza também, não. Mas eu acho que o Sarriá foi... É, quem jogava lá era o outro time lá de Barcelona. O Real Sociedad? Não, de Barcelona? Não, não. Ah, de Barcelona. Não, não. Não lembro o outro time lá. É, tem outro lá. Enfim. Era o segundo time lá de Barcelona. De Barcelona. E aí, a gente estava num local lá, fora do hotel, vendo o jogo e assistindo o jogo. A comoção do povo espanhol que estava lá, porque a noite de Madrid é fantástica, né? É fantástica, vira 24 horas. As pessoas choravam, cara, quando terminou o jogo. Tipo assim, acabou a Copa. É, porque naquela Copa a Espanha já estava fora, o time da Espanha não era... Acho que eles caíram na primeira fase até, né? Eles caíram na segunda. Caíram também na segunda e com o Brasil. É, com o Brasil. Mas não tinha aquela esperança toda de ganhar a Copa. O time da Espanha era fraco, né? É. Era muito fraco. E o time do Brasil... O time do Brasil, da Alemanha, a Alemanha tinha... Eu assistia um jogo da Alemanha lá no estádio do Atlético. Eu estava de folga aquele dia, assistia o jogo da Alemanha. Mas tinha um livro chamado Stilic, que era um negócio... E aí tinha Ruminick. Ruminick, no gol, na frente. Era uma baita de uma seleção. A França também, né? Na Reis Jogos da França. Dominick, Rocheteau, Mário Estressor, Platini. Então, carrego bem isso aí. Sabe o que foram... Na época eu não ligava muito, sabe? Hoje eu fico pensando... Puxa, eu não arrei jogo desses caras aí, né? É. Na época tu tá ali no afano de fazer, tu não... Sabe? Tu vai no jogo, né? É. Tu vai no jogo, né? E esse Platini era uma coisa rara jogando, né? O Mário Estressor era um afro-francês, né? Um gigante na zaga. E não passou também. Não, mas a França chegou à semifinal, né? Chegou à semifinal. Perdeu a semifinal para a Alemanha, eu acho, né? Para a Alemanha. Para a Alemanha. E a Itália ganhou a semifinal da Polônia. A Itália que naquela Copa... Eu não tô bem lembrado, mas acho que foi esse jogo que eu assisti da França lá contra a Alemanha. Contra a Alemanha na semifinal. Então, que deu prorrogação. Exatamente. Acho que teve um jogador da... Acho que foi o Beckenbauer, ele jogou de braço quebrado nessa semifinal. Eu não lembro. Eu acho que ele jogou de braço quebrado nessa semifinal. E... Não, ele jogou de braço quebrado na Copa de 70, eu acho, né? Eu não lembro do Beckenbauer, acho que ele não tava mais. Não tava mais, não. Ele jogou de braço quebrado na semifinal de 70, eu acho. Mas foi... Histórias assim, sabe? Sim, sim. A gente recebia convite lá pra... Aí chegou na minha mão um convite pra um show dos Rolling Stones. Lá nessa época da Espanha ainda. Na Copa. Um show no Palácio de Cristal. Chegaram os promotores do evento. Acho que era um evento ligado à própria Copa do Mundo, né? Era um show dos Rolling Stones no Palácio de Cristal, que é uma casa bruxosa lá de Madrid. E eu não fui, cara. Não tô vendo. Aí quando eu cheguei no Brasil com o convite aqui, mostrei pro amigo meu, pros meus amigos, Ah, não foi nessa porcaria aqui. Acabei esquecendo o show do hotel. Ah, então é mais um do... Uma oportunidade única de eu ter visto os Rolling Stones de graça ainda. De graça, né? A única não era, porque eles certamente... Até outro dia eu tinha esse convite aí. Tiveram por aí, onde você poderia ter mais... De graça, vou te falar, né? De graça na Europa. O que que a cerveja não faz, né? Pois é, olha. Começamos aqui esse episódio com mais algumas histórias do Maranhão. E estamos chegando ao final. Eu posso dar uma manchete? Para o próximo? É. Não pode? Nós vamos falar sobre a Bahia no próximo. É. Eu vou contar a história do papá. Papá, o narrador, o torcedor do Bahia, chamado Edmundo de Carvalho. Atenção vocês aí que estão acessando aí que... Meu amigo JJ, o povo da Bahia que tá nos acessando. Eu vou contar a famosa história da sexta-feira de carnaval com Edmundo de Carvalho narrando um jogo Galícia e Leônica na Fonte Nova com 15 pessoas no estádio. Tá aí, já ficou um dos temas para a próxima edição. Não podemos dizer o palavreado todo que ele falou, né? Claro, não pode. Mas, como eu disse, a gente começou falando do Maranhão e chegamos, é claro, um pouquinho na Copa do Mundo, na Espanha, onde o Mário também teve essa oportunidade de narrar uma Copa do Mundo, porque estamos no fim de semana de encerramento aí da Copa do Catar. Na qual todos nós pensamos que o Brasil ia ter a final. Não tem Brasil, mas tem aí. Copa do Mundo é isso, né? Faz parte ganhar ou perder. Mário Lima, muito obrigado mais uma vez por mais um episódio aqui do nosso amigo da galera. Para o nosso ouvinte e espectador, fica a... Lembrei-te mais uma vez de você dar um like aqui nesse episódio, né? Fica a dica. Fica a dica. É isso, quem quiser mandar sugestão, perguntas para o Mário, perguntas para a gente. Mário, conta a história disso ou daquilo, é verdade isso ou aquilo? Pode mandar, manda aqui para a gente nos comentários aqui do nosso podcast, ou pode mandar para o nosso WhatsApp aqui da Rádio Cidade em Dia, 991564777, a gente também coloca o nosso ouvinte e espectador aqui na conversa. Mas aqui fica até melhor, né? Aqui fica melhor se mandar aqui no nosso canal do YouTube ou aqui nos nossos canais digitais onde você escuta os podcasts aqui nas nossas plataformas, viu? E comente com os amigos, né? E comente com os amigos, compartilhe o nosso vídeo. Exatamente. Porque você, assim como eu, também sou amigo da galera aqui do Mário Lima, tá bom? Legal. Falou, Mário. Um abraço. Um abraço. Tchau, até a próxima semana. Aquela resenha diferente sobre o mundo da bola e o rádio. Os bastidores, as histórias engraçadas, as curiosidades. E as memórias de Mário Lima, o amigo da galera, com Rafael Matos.